As palmas são para essas três mulheres. Daniele, Giudiane e Sunamita são autoras do livro A Arte do Inconsciente. Elas são usuárias do Centro de Atenção Psicossocial, o Capacidade, e estão lançando o exemplar que reúne poesias e histórias vividas durante um período do tratamento da saúde mental. Até quando uma pessoa em tratamento no serviço de saúde mental é marcada pelo CID de sua doença. Eu, particularmente, vejo nas atitudes de pessoas próximas a mim que isso não para nunca. Colocar isso no livro para mim foi bem dolorido, mas eu tenho orgulho de poder falar que eu passei e os meus amigos que estão passando hoje, no final vai dar certo. Eu acho isso muito importante, está marcando minha vida muito, estou me sentindo mais orgulhosa do que nunca, estou me sentindo muito feliz por ter essa oportunidade através do Capacidade e estar realizando meu sonho hoje. Eu fui mais para tentar acabar com a dor, porque remédio, psicólogo não estava adiantando não. A dor continuava e me falaram assim, por que você não coloca isso em letras, escreve isso para ver se acaba essa dor. Aí eu falei, eu posso escrever, que eu escrevo, só que eu acabo rasgando e queimando. Aí eu falei, dessa vez eu não vou fazer, vou digitar e deixar guardadinho. Edmo Ribeiro de Oliveira também é um dos autores, mas devido a um problema de saúde, não pôde participar presencialmente do lançamento. O livro A Arte do Inconsciente foi realizado por meio da lei de incentivo à cultura João Bananeira de Cariacica e levou em média nove meses para ser finalizado. A obra faz parte das atividades desenvolvidas pela Capacidade para promover a integração, a inclusão e também a promoção social. Nós temos oficinas de sarau, poético, artesanato, tem oficina de arte, costura, fala livre, que a expressão da fala é extremamente importante, escrita criativa. E temos várias oficinas importantes com foco no formato terapêutico e de cuidado em liberdade, com a expressão artística, com a expressão de fala desses usuários. O lançamento foi dentro da programação do 4º Seminário de Saúde Mental do Espírito Santo, que abordou o tema Diálogos entre Arte, Cultura e Território e reuniu profissionais da saúde, da educação, usuários do CAPES e estudantes. Obrigado.